E vai lançar de um ladinho pro outro, isso também ajuda aliviado nas costas, pois vai alongando a nossa coluna, então, não faça assim com força, vai sentindo, tá com tensão, tá com as costas presas e trazendo, ó, mais pouquinhos, vai trabalhando, vai trabalhando essa rotação, pois pode ser com uma perna de cada vez, deita a cabecinha no chão, tá dentro de pra fora, inspira e expira, acalma sua mente, vai trocando a perna, respira, também é muito bom, um outro exercício que alivia também toda essa parte de tensão lombar, de quadrado lombar, você posiciona os braços em cruce fixo, alinha o seu ombro com o seu punho, junta os pés e os joelhos e deixa cair o joelho para um lado e olha para o outro lado, inspira no meio e expira. Não tira o ombro do chão, inspira e expira, vai até onde não te dói. Aos pouquinhos, essa musculatura vai liberando e você pode ficar um pouquinho mais de tempo na mesma posição, conta 20 bem devagarinho, inspira e expira, conta 20 bem devagarinho e vai fazendo essa musculatura. Faça três vezes de cada lado, conta 20 bem devagarinho e vai liberando essa musculatura. E aí Amém.